Saudações meus queridos, muita paz, muita luz, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Pleiadianos, meu nome é Ariel Espíndola e eu saúdo a cada um de vocês, os novos inscritos que estão chegando e vocês também que fazem parte do nosso canal desde o início, sejam todos muito bem-vindos, hoje nós temos uma linda canalização de Arcanjo Miguel, você não está morrendo e nem ficando louco, as transformações energéticas do planeta Terra, reconfiguração do DNA, agradecendo também a cada um de vocês que conhecem a nossa associação SOS Felinos, onde nós cuidamos de 35 gatinhos resgatados da rua, todas as informações da nossa associação SOS Felinos estarão fixados no primeiro comentário de todos os vídeos do nosso canal, que vocês possam conhecer esse nosso lindo trabalho e nos auxiliar a resgatar essas vidas. Sem mais delongas, vamos para as mensagens, Arcanjo Miguel, Alfa e Ômega de Sírios, por Rona, Veneza, Escriba Sagrada, nós sabemos que neste momento o planeta Terra está passando por grandes transformações, literalmente a Terra, Gaia, está dando a luz a uma nova era e essa nova era tem nos afetado de formas diferentes, principalmente aqueles que estão no caminho do despertar espiritual e alguns dos sintomas que vocês podem estar sentindo dessas frequências eletromagnéticas, muitas das vezes são ondas de calor, quando o corpo vibra mais rápido gera calor, visão embaçada, vertigem, batimentos cardíacos irregulares, dores inexplicáveis que podem demorar a ser reconhecidas ou podem misteriosamente ir e vir, zumbido em um ou ambos dos ouvidos, frequências agudas, tons harmônicos e às vezes temporariamente ensurdecedores, desequilíbrio de humor, assim como bloqueios emocionais que surgem para serem resolvidos, fadiga extrema ou explosões extremas de energia, dependendo do tipo de frequência experimentada como o indivíduo está lidando com tudo isso, muita intuição, uma sensação de saber ou lembrar de coisas que guiarão você através das dificuldades e aumentará as habilidades do sexto sentido, além do tato, paladar, audição e visão, vocês podem também estar sentindo náuseas, problemas semelhantes à gripe, problemas com as vísceras, estômago, extrema fome ou falta de fome, diferente do seu habitual, ansiedade e aumento de modo de luta ou fuga do corpo, tudo isso pode fazer você se sentir como se estivesse morrendo, na verdade o seu corpo está se aclimatando à nova terra, se uma pessoa está completamente inconsciente e não é um ser compassivo ou não é um ser humano que está conectado com essas energias, então essas frequências vão irritar e atrapalhar e provavelmente não serão integradas, assim esse tipo de pessoa permanecerá em baixa frequência e não se beneficiará das ondas de energia que entrarem, e infelizmente algumas pessoas não estão lidando com isso bem fisicamente, certamente não há um julgamento nisso, já que algumas pessoas não escolheram passar por essa mudança de frequência ou simplesmente não tinham energia o suficiente para lidar com isso e até alguns decidiram partir e desencarnar, elas simplesmente se movem para outra frequência fora das restrições do corpo físico e vão para onde precisam continuar a sua jornada, Então como devemos fazer para aclimatar o nosso corpo e aceitar as frequências altas? Há muitas maneiras de se ajustar a energia, a meditação, não do tipo de meditação de se conectar com seres ancestrais ou para ter experiências fora do corpo, Paz, pausa, meditação, respiração, concentrando-se no fluxo de energia, funciona melhor, a meditação de olho aberto também é bom, Aterramento, pés descalços no chão, gastando tempo na natureza, ganhos e muitos banhos também de sal marinho podem ajudar, Se possível, natação, comer alimentos leves de aterramento para o seu superior, fonte e equipe de orientação para ajudá-lo na aclimatação, especialmente se você está sofrendo, Beba muita água pura sem fluor, descanso, o corpo tem uma habilidade incomum para fazer muito no seu reajuste, enquanto ele está dormindo e deitado em sua cama, Adaptação, adaptando-se e cuidando do corpo, exercícios, movendo energia para liberar bloqueios e encorajar o fluxo de energias adequados, Dança e qualquer tipo de energia que movimente o seu corpo, assim também como massagens, conselhos espirituais, Procurar coaches, terapêutas para uma alta compreensão desses momentos que todos nós estamos passando, Dado nesse momento agora, todos os sintomas que muitos de nós estamos passando, vamos para a canalização, Evolução da Terra através da quarta dimensão, evolução do sistema solar, 5ª e 6ª dimensões, evolução do Gálax, 6ª e 10ª dimensões, Arcanjo Miguel, Alfa e Ômega de Sirius, por Rona Veneza, Escriba Sagrada. Amados mestres, os raios divinos da criação para a era de peixes, que continuam os aspectos específicos de qualidades, Virtudes, designs e fórmulas para o processo criativo da era, foram transmitidos à Terra e à humanidade há mais de 2 mil anos. Aqueles raios criadores estão agora no processo de serem retirados e desligados, e é por isso que as massas, Aquelas que ainda estão presas na ilusão e nas frequências vibracionais da 3ª dimensão e 4ª dimensões inferior, Estão se sentindo como se estivessem perdidos no caminho, nada funciona como no passado, e parece não haver esperança para o nosso futuro. Regulamentos antigos, diretrizes, bem como muitas intuições bem estabelecidas e organizações religiosas não são mais confiáveis, E muitos estão caindo no esquecimento, a fragmentação de quase todas as fronteiras raciais, culturais, sociais e políticas, Dentro do paradigma da 3ª e 4ª dimensão, está desmoronando ou sendo desafiada. A consciência da humanidade está em ascensão e nada pode parar o impulso que vai para frente. A humanidade está vindo à idade em que todos devem seguir o fluxo da consciência expandida ou cair na armadilha da inércia do caos. Felizmente, mais e mais pessoas estão despertando para o processo de voltar-se para dentro, Afim de obter um elevado senso de autoconsciência. Finalmente, leva ao desejo de maior consciência da alma, através das energias de descontentamento divino. Todos os grupos culturais, todas as raças, todos os países da Terra, estão buscando orientação, Um caminho filosófico mais elevado a seguir, este fenômeno se deve ao fato de que os sete raios da consciência divina na sua Terra, Que continua o projeto divino para a era pisciana, foram quase completamente retirados. Estão sendo substituídos por frequências mais elevadas, mais refinadas, dos doze raios galácticos, Consciência da era de Aquário. Nos estágios iniciais do despertar, antes que uma fusão da alma principal ocorra dentro de uma pessoa, Não pode haver interferência dos reinos mais elevados, devido ao dom divino do livre-arbítrio, Que finalmente se tornou um presente, com grandes e pesadas consequências. No entanto, quando uma pessoa alcança uma assinatura energética, Que ressoa com as frequências mais altas da quarta dimensão, Ela está pronta para afirmar, Tua vontade será feita. Eu peço ao meu maior bem e ao maior resultado para todos. Assim, alinhando a vontade pessoal, a vontade do eu superior, E o novo projeto divino para a Terra. Nesse momento que vocês integram o seu eu superior ao projeto divino para a Terra, Como resultado, um caminho mágico de luz, É estendido aquela alma através da coluna pessoal de amor, luz e vida. Este caminho da luz, frequentemente chamado de raio da vida, Leva uma consciência essencial, autêntica, Onde cada pessoa que atinge o nível requerido de consciência, Começará a receber a sua porção especial, De átomos sementes cristalinos, codificados para o seu novo projeto, O plano galáctico ou subuniversal. Esses novos átomos sementes, Também conterão sabedoria avançada, Talentos, atributos e qualidades necessárias, Para se qualificar participante no processo criativo inicial da nova galáxia dourada do futuro. O processo de evolução está mudando a estrutura corporal de toda a humanidade, Será gradualmente aperfeiçoada e atualizada. Haverá orientação, instruções fornecidas àqueles que se sintonizaram com o sagrado coração, Mente sagrada, E que colocaram a sua vontade pessoal sobre o comando da vontade divina. Até agora, as massas viveram em um mundo de consciência velada, ilusória, E parece que agora estão enfrentando um futuro que se parece muito com um navio Que foi lançado em um mar tempestuoso e sem um leme. Isso porque a energia vital, primordial, esteve disponível para toda a humanidade Ao longo da era passada, E não é mais preenchida com as sementes divinas da grande potencial Dentro do antigo plano para este subuniverso. As massas ainda receberão os padrões vibracionais de que precisam para manter o estáto. Aseguramos-lhes que a energia amorosa do nosso Deus, Pai e Mãe e os seres de luz Estarão sempre disponíveis para a humanidade. No entanto, a fim de explorar o novo projeto divino que está esperando por cada alma, Deve haver uma sintonização de pelo menos frequências de luz da quarta dimensão. O maior desejo do Deus, Pai e Mãe, é ver todas as facetas do seu estado de ser Retornarem ao autodomínio para desfrutar do amor, da paz, alegria, abundância E o direito nato, divino, de toda a alma. Sempre haverá ajuda disponível dos grandes seres de luz. O reino angélico sempre atenderá aos chamados e aos pedidos de ajuda. No entanto, existem leis universais imutáveis que devem ser seguidas E devem ser a escolha de cada pessoa sobre qual caminho seguirão O caminho da luz ou o caminho das sombras. Vocês, sementes das estrelas, equilibraram e harmonizaram os padrões vibracionais Dos seus quatro sistemas corporais inferiores De modo que sua canção da alma esteja ressonando para o quarto subplano Da quarta dimensão e acima Agora estão começando a acessar os raios de frequência superior Da aura dourada do futuro Há um novo plano divino a este subuniverso E para cada pessoa que está pronta Para vestir um manto brilhante de muitas cores Um refinado campo áurico de luz Significando uma prontidão para receber as virtudes Qualidades, talentos, habilidades e aspectos da nova era Esses dons maravilhosos são programados Dentro das partículas de luz do Criador Estão agora disponíveis Aqueles que atingiram o nível requerido de autodomínio As partículas adamantinas da luz do Criador São facetas completas da consciência criadora Prontas para serem ativadas Programadas e manifestadas Em novos criativos esforços No início de cada plano subsequente Para o novo projeto criativo As partículas adamantinas São codificadas Com o plano divino Essas partículas adamantinas São enviadas em grandes raios de potencial Limitado pelo Deus Pai e Mãe Que recebeu o comando supremo do Criador Um novo projeto Para ser manifestado Nos reinos materiais Os pensamentos da semente Pai e Mãe divino Que estão sendo irradiados Do ventre cósmico Da Mãe divina Conhecido como Gênes da essência O fogo sagrado cósmico E partículas adamantinas Que você magnetiza Para você Com um alto mestre E uma alta mestra Dentro de uma alto mestria Desperta Deve continuar a circular Apenas de uma certa quantidade Aquela que é apropriada A cada alma integrar Ao seu nível atual É um nível atual de iluminação E pode ser armazenado Dentro do seu corpo físico Que está a cada dia Se aperfeiçoando Construa a sua visão Meus corajosos e fiéis Comece dentro do seu próprio Centro sagrado do coração Recupere aquele poder E magnificência Que é a sua herança divina Então Comece a irradiar Esse poder e perfeição Para o seu corpo físico E para o exterior Em direção ao seu mundo Seus relacionamentos Seu local de trabalho Comunidade País E o planeta Gaia Permitir Que tudo que não lhe serve mais Continue em seu caminho De alimentação Ou Se junte a você No reino de frequências Mais altas E elevadas Limitadas Através do processo De transmutação Transformação Transformação e poder O caminho Em direção A luz É o caminho Espiralando Ainda mais Na escuridão Chegaram agora A um ponto Distinto De separação Onde É a escolha De cada ser humano Qual mundo E realidade Desejam seguir Sananda Jesus O Cristo Falou Muito tempo Atrás Dessa separação Onde muitos De vocês Conhecem Como A separação Do joio E do trigo Boa parte Da humanidade Se elevará A essas Frequências Enquanto Outras Continuarão Vibrando No velho Mundo Até Que finalmente Partam Para outros Reinos Para sua Aprendizagem Queridos Mestres Ser um Alto Mestre Não é para os Tímidos Ou fracos De coração Queridos Aceitem A minha Espada De luz Que é Codificada Com a Divina Vontade Do poder Do nosso Deus Pai e Mãe Aceite Uma luz Brilhante E a escolha De amor E luz Dentro Do nosso Amado Deus Pai e Mãe Enquanto Avançamos Bravamente Para Ao Alvorecer Da nova Era E a nova Terra A nova Idade De ouro Eu estou Sempre Perto Para vocês E de vocês Para guiar Dirigir E proteger Vocês Chamem E eu estarei Com vocês Intuindo Vocês Ao seu Lado Eu sou Arcanjo Miguel Alfa E ômega De sírios Mais uma Vez Eu Ariel Espíndola E o nosso Canal Pleiadianos Agradecemos A cada um De vocês Que nós Possamos Assim como O planeta Gaia Que está Nesse momento De transformação Nesse momento Onde o nosso Planeta Literalmente Está em Dores de parto Dores de partos Que nós Também Estamos sentindo Para ver Uma nova Terra Para ver Novos Ser humanos Recodificados Gratidão Muita paz Muita luz Namastê Subtitled